Bom, gente, vamos embora para uma atualização rápida aí do clássico das multidões, esporte Santa Cruz. Por questão de segurança, a Polícia Militar do Estado solicita troca e torcedores do setor norte-inferior serão alocados ao oeste superior, tá? Por uma razão óbvia. A torcida do Santa Cruz fica localizada no setor da torcida visitante, que é justamente do norte-superior. E aí, por esse receio de a torcida do Santa Cruz atirar objetos ali, lá embaixo, na norte-inferior, que é onde a torcida do esporte ficaria, vai haver esse deslocamento para o oeste superior, tá? Por uma questão de segurança, a PMPE determinou que os torcedores do esporte que adquiriram os ingressos para o setor norte-inferior sejam alocados para o setor oeste superior, a fim de isolar toda a área apontada para a torcida visitante norte-superior. A medida visa mitigar qualquer risco de objetos que sejam lançados de cima para baixo naquele espaço. Os jubro-negros que compraram ingressos para o setor norte-inferior terão os tickets automaticamente validados para o oeste superior. De acordo com a mais recente parcial divulgada pelo Clube, 17.944 já foram adquiridos, os ingressos já foram adquiridos de forma antecipada e o setor leste-inferior está esgotado. Detalhe, irei fazer o sorteio de um ingresso do leste inferior e um ingresso do leste superior. Eu vou fazer as postagens para quem for os membros, tá? No canal principal, quem for membro, eu já mandei a postagem lá. Isso é digital, eu quero, que eu vou fazer um sorteio lá. Também faria o sorteio no Instagram, tá? Para os primeiros 15 torcedores do esporte, óbvio, né? Que chegarem lá na minha postagem no Instagram, no Stories e postar eu quero, eu vou fazer o sorteio também dos ingressos, de um ingresso para o leste superior. Só para passar essa informação aí. Parênteses sobre isso. Eu já participei de um tumulto bem grande, que foi justamente na fronteira da Copa do Nordeste entre o esporte-ceará, naquele jogo maluco que o Ceará dominou o esporte na maioria do tempo e Juba ainda achou um gol espírita que acabou sendo um gol contra ali quase nos últimos minutos da partida. E rolou toda aquela confusão. A torcida do esporte estava meio que no norte superior, entre aspas, né? Era um pouquinho mais deslocado para a diagonal, na verdade. E a do Ceará estava no sul, estava no norte inferior. Acho que era norte ou sul, sei lá, tanto faz. Mas o cenário era bem semelhante. E a torcida do esporte, pum, tome a arremessar a cadeira, tome a arremessar a cadeira e a do Ceará de volta também. Na Arena Pernambuco, o desnível é muito maior. No Castelão, ainda dá para você conseguir chegar, arremessar um objeto de baixo para cima. Na Arena Pernambuco não dá, não, mano. Porque a diferença, a altura é absurda. Do norte inferior para o sul superior. Para o norte superior. Fico bugando aqui nas palavras, né? Mas, assim, tem esse risco, de fato, de acontecer essa confusão. No último clássico dos clássicos, clássico das multidões que aconteceu na Arena Pernambuco, não aconteceu essa confusão, né? Mas, como a torcida do Santa Cristina, ela está ali e tal, e vai ser um clássico ainda mais com ânimos à flor da pele, eu acho que é bom, sim, minimizar essa possibilidade e deslotar a torcida do esporte para o setor da oeste superior, tá? Que, de certo modo, vai ficar próximo da do Santa, mas vai ficar algo mais lateralizado e vai ter uma distância grande. Os policiais vão estar ali dividindo também. Então, vai ser algo, em tese, mais tranquilo, tá? Inclusive, estava até falando para a galera do grupo dos membros, rapaziada, eu não compraria norte inferior, não, para ficar debaixo da torcida do Santa Cruz e os caras começarem a tirar o objeto. Quem é que vai garantir? Ninguém, né? Então, irmão, é melhor, sim, ser deslocado para oeste superior, no caso, tá? Oeste inferior é mais caro. 75 pontos a meia entrada para sócio também. Bom, vamos passar aqui, agora, o segundo ponto, que é o Você Escala. Tem uma matéria aqui do GE que postaram a formação para a gente escalar, né? E a torcida do esporte colocou um 4-4-2 com Alan Ruiz, Fabinho, Fábio, Matheus e Filipe, gente. Não tem a menor possibilidade disso ter longevidade. Pode dar certo num jogo específico, mas a tromba é forte. Quem é que vai marcar aí? Eu fico imaginando assim, a torcida do esporte. Quem é que vai marcar? Fábio, Matheus que não está marcando ninguém. Filipe não marca ninguém. Alan Ruiz não marca ninguém. Fabinho finge que marca. Marca um pouquinho ali, melhor do que a maioria ali, beleza. Mas não marca tão bem também. Quem é que vai marcar aí, meus amigos? Ninguém vai marcar aí. Esse time não vai dar certo nunca. Me espantou, porque a torcida do esporte, até o momento, era o time mais escalado. Arthur, Kaique e Romarinho lá na frente e tal. E daqui do meio para trás, ok, né? Para o jogo contra o Suda Cruz. Minha formação no gol não tem muito o que enrolar. Kaique e França, pela razão óbvia, acho que Mariano Soussou tem que minimizar seus riscos de pressão pré-jogo. Tipo, pô, já que o goleiro contra o Retro tomou quatro gols e o Monterio fez duas defesaças e foi o melhor em campo contra o Petrolina. Pô, vou voltar com o Kaique e França. Não tem muito o que pensar. Minimiza seus riscos de pressão para a torcida, cara. Não tem muito o que inventar aí, não. Na lateral direita, eu colocaria Fabinho improvisado. Prefiro ele do que Roberto Rosales, tá? Na zaga, Rafael Thierry e Luciano Castanho. Para três zagueiros, a gente não tem Sabino que está lesionado. Então ficaria Renzo ou Alisson Cassiano que não tem uma boa saída de jogo. Então, por isso, não colocaria três zagueiros nesse jogo contra o Santa Cruz. Se Sabino voltasse, aí você teria um time mais sólido ali atrás para poder sair para o jogo com qualidade. Que Sabino tem a qualidade técnica com a bola no pé. Beleza. Vamos ver aqui para a lateral esquerda. Não tem muito o que enrolar também. É Felipinho, excelente lateral esquerdo, ofensivamente e fraco defensivamente. Mas é o que tem para hoje e eu não colocaria Riquelme hoje randomicamente, não. É ele. Beleza. Do meio aqui para frente, tá? Deixa eu só mudar que eu colocaria no 4, 2, 3, 1. Deixa eu só... Coloca aqui, ó. Meio que o 4, 5, 1 ou 4, 2, 3, 1. Vamos botar aqui um 4, 1, 4, 1, 4, 3, 2, 1, não. Seria tipo um 4, 3, 3, entre aspas, tá? Beleza. No meu meio campo, na volância, né? Eu colocaria Fábio Matheus e, gente, de verdade, tá? Eu colocaria já, sendo bem sincero, o jogador que ficou regularizado agora há pouco, que foi o Fabrício Domingues. Se ele tiver 100%. Como não está, gente, é o que a gente tem hoje, tá? Não é o que seria o meu time ideal, mas é o que tem hoje, irmão. É o que tem para hoje. Não tem muito o que fazer. Beleza. Aí a gente vai para a Meiuca, é Alan Ruiz. É meio que, ó, é o que tem para hoje. Quem quiser tirar Fábio Matheus aqui e colocar... Cara, não tem outro melhor. Filipe não marca mais do que Fábio Matheus. Então é o que tem para hoje, na minha opinião, do que pode ser melhor. Aí seria dois valantes aqui, Fábio Matheus e Alan Ruiz de meio atacante. Se não tiver funcionando, troca no intervalo, né? Não tem muito o que correr. Aí no ataque aqui, meio que já obviedade, Romarinho do lado, Arthur Kaique do outro. E eu já iria de Gustavo Coutinho de centroavante. Esse seria o meu time contra o Santa Cruz. Esse time aqui ganha do Santa Cruz. Se for minimamente bem treinado, bem escalado, acho que dá para vencer sim do Santa Cruz. A gente vai fazer uma resenha muito mais profunda sobre isso aqui na live do pré-jogo, tá? Bom, é isso. Abraço para todo mundo. A gente está de volta aí mais tarde. Tamo junto, rapaziada. Abraço.